Olá, amiguinhos! Há tanto tempo, tanto tempo que eu não estava aqui e eu escolhi este dia tão especial, o Dia do Pai, para lançar este vídeo. Antes de ser pai, sou homem. E o que é que é de homem? O que é que é de homem? Eu acho que é importante questionarmos, sobretudo num dia como o de hoje, o que é que nos faz homem. Não é só aquilo que pensamos, mas é também aquilo que fazemos. O nosso comportamento. Fui à rua na qualidade de man-expert. Olá. No mundo existem dois tipos de pessoas do sexo masculino. Os homens e os meninos. Hoje vou tentar identificá-los e ajudá-los a tornarem-se cada vez mais homens. Não é por acaso que eu sou o Mr. Man-expert. Eu acho que homem que é homem não tem medo de dançar em público. Já não. Anda, anda comigo. Alerta menino! Alerta menino! Gosto disso, hein? O que está a acontecer aqui, isto é muito bom. Homem que é homem, sinaliza às pessoas que estão à volta quem é a sua mulher. Só porque é o dia de anjos dela. Ah, ok. Alerta menino! Alerta menino! Isto é de homem. Tens que dar-lhe a mão todos os dias. Ele é homem ou é menino? É homem. É homem. Não gostei da hesitação. É de homem! É de homem! Vai à tua vida. Homem que é homem, estabelece contacto visual, mas não vai logo lá. Uma coisa, já estiveste nos Açores? Já estive nos Açores. O menino é aquele que passa assim pela gente e diz Ah pá, que gaja de boa, isso é um menino. É um menino. Isso é um menino. Um homem que é homem, o que é que faz? Ah pá, tu és tão riquinha. Duarte, és um homem ou és um menino? Alerta menino! Alerta menino! Isso é um menino. Não digas isso, meu. Não digas isso. Acredito em ti, mano. Olá, como é que te chamas? Olá, Lina. Lina? Sim. Por que é que és tão riquinha? Porque sou de Açores, sou de São Miguel. Por isso. Isto é um menino. Um menino diz isto. Um homem, o que é que diz? És tão riquinha. 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 Tu és muito bonita. Tu és uma mulher muito bonita. É a minha mãe. Ah, olha. Então, Paulo, isso é tão que és a... Não, mas isso é de homem. Tem um homem ou tem um menino? Tenho um menino. Alerta menino! Alerta menino! Quebra outra vez. Requebra. Tal, tal. Homem não sua a dançar. Estás a suar? Não. Estás a suar, meu. Não podes suar. Não pode. Homem quem é homem não sua. Toma, põe. Basta uma passagem. Por dentro, isso. Sempre a dançar. E agora requebra outra vez. Tal, tal. Vai à tua vida, rapaz. Vai à tua vida. Sempre a dançar. Sempre a dançar. Boa barba ou não? Tu usas para a tua barba? Nada. Natural. Alerta menino! Alerta menino! Sabe o que é que eu acho que é interessante? Como é que o senhor se chama? Se não se... Quinzé. Quinzé. Senhor Quinzé. Olha, não há homem. Quinzé. Toca na minha. Sim, senhor. Percebes a diferença? Um homem que é homem tem que se tratar. É ou não é verdade? Diga. Isso é fundamental. Desculpa que diga, mas essa barba é um bocadinho barba de menino. Olha, assim, discretamente, como quem não quer a coisa, chegas a casa... Tá? Vou alugá-lo. Para teres uma barba de homem. Esta malta nova compra um blusão. Sou psírito, adormem com ele. Mas sua-se muito, sua-se, sua-se, sua-se. Cheiro mal. Isto é só meninos aqui, pá. Só meninos. Só meninos. Vamos lá tratar disto. Façam só homens! Façam só homens! Cheira a homem e começa logo a aparecer. Cheira a homem agora. Aqui cheira a homem, não cheira? Ser pai não é para meninos. Certo? Certo, certo. Alerta, menino! Alerta, menino! Eu acho que o que tu precisas é de um 4 em 1. Tu tens andado muito hoje, não tens? Tenho andado muito, tenho. Estava a passear. E uma pessoa, quando passeia, muito sua, toma lá isto. Ok. É 4 em 1. Tá? Eu também posso usar. Pode usar? Eu acho que também pode usar. Isto também é para meninos que querem ser homens. É a tua namorada? Olá, olá, olá. Como é que te chamas? Olá, Marisa. Dá-se às compras? Estava a tentar. E este é o teu namorado? É. E o teu namorado está aqui à espera? O que é que se está aqui a passar, jovem? Como é que te chamas? Danilo. Danilo, estás-te a comportar como um menino? Homem que é homem. Não fica à espera da menina, da namorada, ali a fazer compras. Homem que é homem. Faz qualquer coisa de útil para ser homem. Para ser mais homem ainda. Põe-me um bocadinho desta cena na cama. Põe, põe. Põe um creminho. Põe-me hidratante. Discreto. 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 Tunga. Já vem cá fora ela? Sim. Não, bem. Ela está lá dentro. Ela vem aí. Ela vem aí. Põe rápido. Põe rápido, põe rápido, põe rápido. Então, já está? O teu namorado esteve aqui à tua espera? Não, não. Está aqui. E há música, e há música. Ele, ela, calma. Vão para casa fazer amor. Vá, rápido. Rápido. Vá, rápido. Vão, vá à vossa vida. Ainda atenção sexual que é bom. Vocês não ponham isso na rua. Vocês ponham em casa. Super perigoso. É perigoso ser-se homem desta forma. E foi isto, meus amigos. Falámos com homens, falámos com meninos, mas sobretudo transformámos meninos em homens. Mr. Manexpert, out. E pronto, neste dia especial, dia do pai, eu quis assinalar com este vídeo o que é ser homem, o que é que é de homem. E ser-se pai é ser homem, o que é de homem ser-se pai. Não sei se me estão a acompanhar. Nesta data tão especial, os meus filhos, e em rigor, o meu filho mais pequeno, ofereceu-me aqui este covinho que diz melhor pai do universo, que diz pai gostei até à lua. Faz aqui um desenho muito fixe. O meu pai. No fundo, eu sei que criei duas crianças equilibradas que sabem estar, que sabem respeitar o espaço do outro e que me orgulham muito enquanto pai. Porque eu sei que vão ser estas duas crianças a quem eu, enfim, David, que sabem respeitar o outro. E eu não tenho dúvidas nenhumas que vão ser crianças felizes, mas sobretudo adultos felizes que sabem estar em sociedade e respeitar sempre a liberdade do outro e o espaço do outro. Que têm a noção do tempo certo para brincar. Eu não quero que sejam sejam exemplares, mas pelo menos que respeitem, que respeitem os seus pais e sobretudo o pai. O pai, que respeitem o pai. Eles que respeitem o pai quando o pai está a gravar coisas. Quando o pai está a fazer um vídeo. O que é que tu disseste? Morre! Carre! Quais matar o teu próprio pai? É? É isso que tu queres? Morre! 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 Eu acho que tu queres criar um psicopata. Anda chega! Já chega! Não mate o teu irmão! Não mate o teu irmão! Tá bom, vamos ficar por aqui. Obrigada! E aí